O que eu posso fazer é que a Luciana sabe disso, passei hoje à tarde tentando resolver esse problema, mas está resolvido, graças a Deus, e dá para convidar todos vocês. O Eduardo Galeano, que é uma figura cara para todos nós, ele está no Brasil, está chegando no Rio de Janeiro, inclusive. Ele tem uma atividade na PUC amanhã, mas é uma atividade num espaço pequeno, certamente não vai dar, mas a boa notícia é que o meu mandato e o mandato do Eliomar Coelho, a gente está fazendo uma homenagem ao Galeano, que vai ser na quarta-feira, depois de amanhã, dia 16, às 19h, no auditório do Emerge. Emerge, a escala de magistratura, fica no fórum, do lado da LERG. Obrigado. 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 Obrigado.